Vem dinheiro, ó Mestre de coração, vem gerar como pra cima Quem tiver conversando vai ser tirado da lista Pode ter passado de quase Tô pra dar um climinho, tô ligado? A batalha do mentiro Aqui tem dois MC Que é pra cair no Bung Bung O que é que vocês querem ver? A nota do que fala São quem Tem dois que não são três e vão cair No Bung Bung E a favela é melhor o quê? Pressione Ele no Morra Até ele caralho Bela caralho Pô, 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 pô Demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Pista ali três, dois Uma Amanhã esse é o meu mando Sabe quem é de tarde sabe o mando que eu jogo depois pra realidade Eu já venci essa vida Ganhei essa vida Já ganhei da minha ansiedade Quando eu levantei da cama Porque ela não me levantou Eu que me levantei Eu me ergui Eu venci tudo aquilo Toda madrugada de frente enfreitei Não me derrubou Porque não me derrubou Tô aqui sabe o mando que aquilo Eu sou robô Na verdade o mando se envolve Eu não sou robô Mas aqui eu tenho um soco de ciborgue Aqui eu vou dizer Pode pá Só que meu praça agora Cê não vai arrancar Não vai arrancar Pode eu tentar Pode eu ter certeza Que sua tentativa Certeza me faz falhar Com o Ciborgue Então se toque nessa rima Cê se toca quando o beat tocar É porque cê disse que acordou Olha o celular Tá pontinho pra brilhar Mas eu tô sonhando Acordar do pesadelo Tá na tua frente É melhor agora que o noite reparar Eu acho que eu colei aqui uma vez Eu ganhei de vez Eu odeio Já vou já vai retornar Oh um flash na minha mente Cê não entendeu Que o Lely é inteligente Sou ciborgue Cê tá diferente Sou um mutano Se transforma um humano Em frigo de gente Então para Versa que não se destaca Rima agora mano Se repara Verda joga na tua cara Enquanto o beat não vira Os teus versos aqui arrasta Só que arrastar não Na verdade não é minha frente Mano você tá falando É de moleque Você até falou de Deja Molda Mas segurada Mano eu sou a beat Só que a beat aqui do rap Pode pala pode até cantar Pode Dejacu Dejavu É um lobo nem preto Mas não vejo que eu vou implantar Essa beat quer correr Atrás de mim Quer morder minha canela E acha que é de favela Você tá na batalha Eu represento os mano Represento os mina Eu represento ela Você é a beat Mas você não é beat Então para nessa rima Cê destaca Você deu um beat Na mit Porque é uma beat Tua mit tá bugada Não tá bugada Calma calma minha honey Tá vendo agora que você não vai de Dante Tá vendo que você não passa de iniciante Você fala de epic Fica longe do meu pick money Aqui vou falar Só que agora no meu pick money Cê não vai tocar Veste que é bom Na rima agora cê destaca É porque eu tô no pique do pique Você acha que era só dançando a cuaca Rima se destaca Veste que cê frega Veste que cê frega Rima que agora Calma que veste de fresa Cê tá no pique Calma man não me estresse Só que mano Você não entendeu Aqui na frente mano Você aqui tá É no ciclo Só que mano Não é dança de frente Na minha frente mano Você vira um ventrilo Por aqui Vou te dizer Vou te falar Só que na minha frente mano Você vai dançar e vai peidar É no vento É o vento Agora mano Que não tá daqui Eu vou te arrastar Era pra ser um ventríloco Mas só um veículo Comil com as minhas próprias pernas Cê não entende Como é aqui Agora Garota Veste que cê não me estressa Era pra ser um ventríloco Mas você é controlado Mano Pelas coisas que os cara prega Talvez você é o patote do sistema Eu só caminho mano E faço a minha de presa Barulho pra batalha Uou Barulho pra batalha Barulho pra batalha Uou Tudo porque terminou Que acho que Lelinho foi superior Barulho e mão pra cima Uou Noite Barulho e mão pra cima Uou Primeiro round É isso Lelinho que volta Tudo que vai Mãe geral com a mão pra cima Tô Mãe geral com a mão pra cima Mãe geral com a mão pra cima A Lua está de um ciclo Vem geral com a mão pra cima Vem geral Geral levanta a mão Vem geral Ó É assim Já trova agora Não sei do isso Aqui só tem cria Não fala criado Meu olho de gato Sobrinha no flash Mata esse cara no trash Mata esse cara no trash Aqui só tem cria Não fala criado Meu olho de gato Sobrinha no flash Mata esse cara no trash Mata essa mina no trash Vem no OU 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 Vou porrar na batalha, mano, já vai retornar Me desculpe, às vezes o nervosismo pode até me dominar Mas aí, na batalha do metrô, meça suas palavras Mano, pensa antes de você cogitar Algum argumento fofútil aqui na roda, mano Pra fazer a galera gritar Rima boa, sabe que eu faço de freestyle Rima boa, vento e coração Rima pro metro ou quilometragem Eu foco nas milhas, eu tô focado no milhão Sabe por que que a rima é boa, cabuloso? Rima que é louca, eu foco no cifrão Porque antes de pensar no cast, eu fiz a forro com amor Antes de fazer esse front, cifra com emoção Pode acabar nessa rima agora só pra intercalar Joga seus argumentos fútil, mano, que eu tô cansado até de escutar Tá cansado de escutar, só que você não me atura Tá vendo agora, você não passa de uma miniatura Só que, mano, agora você não, você me atura Porque sabe, eu não tô rimando na cultura e pode pá Por isso, mano, tá vindo agora, meu mano, você é entulho Pega dinheiro, só não pega o dinheiro sujo Constantemente nos traz do futuro Que vou dizer e eu vou te falar Como sua vontade dizia que eu vou ditar Só que não ditador, ditando tudo A dor que no passado eu tive que passar Só que eu tô aqui de pé, tô aqui na fé E aqui com minha postura de mulher Com meu c... Eita porra! Foda-se! Calma aí, quando eu faço o free, tá ligado, não é palavras, mano, sabe que eu não minto Sou trabalhador, como todo mundo, a mão tá suja, mas o meu dinheiro é limpo Tá ligado, quando eu retornar, eu volto a casa pra trobar, tá? Muito tempo sem rimar, mas agora eu vou aqui pra retornar Vai retornar, só que mano, tá vendo agora que você não enviou, você gosta Realmente a mão tá suja, a mão do patrão tá suja de sangue Vou te dizer, vou te falar, só que agora tá vendo que eu não marco toca Minha mão não tá suja, só que mano, tô limpando aqui na minha roupa Então roupa, 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 eita caralho, ó Roupa suja, você lava em casa, rima é boa, não se destaca Mão tá suja de sangue, a minha tava sangue também, porque eu ajudei meu passa Cê não entendeu? Olha a diferença, nem sou bom samaritano aqui na quebrada Mas o bem, sem olhar a quem, tô matando ela na maldade pra ver que a inimiga é passa, caralho Não sou do inimigo não, na verdade mano, tá vendo você, não tem respeito Na verdade mano, eu não ajudei meu passa, ele já tava caído, o deslugiu foi no meu peito E ele tava marcado de tiro, sabe meu mano, aqui de moto como erguei o fuzilo Porque sabe mano, que aqui não fiz asilo, mesmo assim mano, esse aqui foi o meu instinto Dois tiros no peito, calma poupa branca, porque aqui eu não tô em busca da paz A realidade é muito cruel, eu fazer um regate, se botar papo, ganho de alcatraz Cê não entendeu que uma boa, é outras referência mano, que eu solto pra caralho Tem dois tiros no peito, tem duas punchline, eu passo com emoção e os meus jogos são reais Na verdade meu mano, você se escondiu, sabia onde você se escondia, atrás da escondilha Na verdade o resgate que eu fiz, não foi pra bandido, foi pra resgatar minha família E vou dizer e vou falar, sabe meu mano, aqui é o que eu falo e eu vou te falar Se tá preso mano, é porque tem algum crime pra se pagar Barulho pra batalha Começando por quem terminou, que acha que com noite foi superior a barulho, mão pra cima Lelinho, barulho, mão pra cima É isso, o DMC pediu, mão pra lá, o DMC Mão pro Lelinho, a minha esquerda Vizu, Vizu Computado, só mão pra com noite Com noite tá lá, muito barulho e respeito pro Lelinho Perdi, perdi